Em mais um vídeo de Terraria Expert, vamos conhecer o encantamento de aceleração do tempo e o anel do ganancioso, que une três efeitos relacionados a dinheiro em um único acessório. Terraria Expert Que ainda não mostrei para vocês. Na verdade, esse número de itens é até um pouquinho maior, mas o fruto, o resultado final, serão dois itens. Vai ser um vídeo curto, até porque já tivemos um vídeo longo sobre as macros no Terraria. Eu fiz um vídeo, finalmente, ensinando como fazer as macros, lancei antes desse e agora esse daqui só um complemento extra aqui dentro do jogo. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu estive que estar fazendo aqui, galera, foi estar pescando. Eu estive pescando à procura de dois itens e só encontrei um que eu queria. Primeira coisa que eu queria encontrar e que eu já tenho aqui no meu inventário é o Shunted Sandial. Como a gente consegue esse item? Através das caixas. Então eu pesquei bastante caixas, abri todas as caixas e consegui apenas um Shunted Sandial. Mas já é o suficiente para que eu possa estar mostrando para vocês como que funciona esse item que tem uma função muitíssimo curiosa. O outro item que eu tentei buscar e não consegui é a Golden Bugnet. É a rede, né? Aquela rede de insetos dourada. Eu estou tentando conseguir ela há algum tempo já. Ela é recompensa com o Senhor Pescador, mas até agora não consegui ter sorte para consegui-la. Consegui até itens mais difíceis do que ela. Por exemplo, esse Gold Fish Trophy tem 85. Tem uma chance em 85 de aparecer. O item que eu quero tem uma em 80. Ou seja, é mais fácil, porém não veio, né? Está rolando azarzinho de leves aqui com o Lucan. De toda forma, eu tenho um dos itens e vou utilizar ele agora. Esse daqui é o Shunted Sandial. E o efeito desse item, galera, é resetar a noite. Ele reseta a noite, reseta o dia. Ele passa algumas horas no jogo. Só que só tem um probleminha. Ele só funciona uma vez por semana. Quem achou o cara fácil, não é tão fácil assim. Então eu adicionei ele aqui. Ele tem uma marcação, meio que um relógio, marcando o horário que é. E eu não sei como que usa ele direito. Não sei se é botão direito ou esquerdo. Eu vou pressionar agora e a gente vai descobrir. Botão esquerdo, o item não é. Botão direito. É, a gente acelerou, está vendo? Acelerando o dia, a lua foi embora. Passou ali pela direita. E começou o novo dia. Vou apertar o botão direito. Já não funciona de novo. Infelizmente. E começou o novo dia. Começou o novo dia, que é o que importa. Inclusive, eu posso até fazer uma nova quest com esse pescador. Ele quer o peixe dragão. É, eu vou buscar o peixe dragão desse pescador. Vai, eu não tenho aqui, mas eu vou buscar rapidão. Quem sabe a sorte não resolva sorrir pra mim agora e dê o item que eu estou esperando, né? Lucan inocente. Acha que é fácil assim, né Lucan? Coitado de você, rapaz. Deixa eu evocar meus minions porque eu estou de set summoner, hein? Coisa que não acontece muito. Lucan de set summoner hoje. Opa! Veio de primeira. Olha que coisa linda. Só que eu vou guardar alguns aqui dentro, né? Já fazer um estoque de peixe dragão. Não custa nada. Pequeno estoque. Vou pegar só mais uns dois ou três no máximo. Vai depender da minha sorte. Eita! Não é esse peixe dragão que eu estou procurando. Está confundindo o jogo. Caramba! Opa! Olha só o OVNI! OVNI safado! Que bom! Evento alienígena era tudo o que eu precisava nesse momento. Exatamente tudo o que eu precisava. Muito obrigado. Aí já deu errado a pescaria, né? Já deu ruim. Muito bom. Aí, beleza. Peguei um terceiro peixe dragão. É o suficiente. Vamos pegar aqui meu celular. Meu Deus! Cadê pra que eu estou com... Eu estou com asa? Estou. Eu pensei que estava sem asa. Eu pensei que ia levar dano de queda já. Vamos lá, Lucan. Use o celular. Volte para a sua casa. Espere alienígena antes de te atacar. Aquela coisa linda. Deixa eu entregar aqui o negócio antes que... Aconteça o pior. Sai daqui, negócio! E aí, eu ganhei o que eu quero? Não, não ganhei. Ganhei essa porcaria de novo. Fishhook. Oh, meu Deus do céu. Tudo bem. Tudo bem. Está tudo tranquilo. Deixa eu passar o dia. Não dá. Tem que esperar uma semana para usar de novo. Bom, o outro item que eu tenho para mostrar para vocês é esse item. Ai, 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 ai. Caramba! Oh, pensei que estava no lugar seguro. Vamos lá, então. Outro item que eu quero mostrar para vocês aqui é o Gold Ring. O anel de ouro. Esse anel é dropado pelos piratas. E eu já comentei sobre ele aqui no canal durante os eventos piratas, né? O legal é que eu fiz vários eventos piratas e durante esses eventos eu consegui também o Discount Card, que foi o que mais demorou. Geralmente é o mais fácil de aparecer, mas foi o que mais demorou para aparecer. E consegui também o Luck Coin, que é muito interessante porque todos esses itens a gente vai fundir eles agora para ter um apanhado, um resumido, um acessório que funcione pelos três itens de uma vez só, ocupando o único slot. Beleza? Qual é o efeito do Gold Ring sozinho? Ele aumenta o range de coleta das moedas. Então nós vamos poder pegar moedas de uma maior distância. A gente não vai precisar chegar muito perto das moedas, elas já estarão chegando próximas do personagem. O que o cartão faz? O cartão traz desconto. Quando a gente utiliza desconto, ou melhor, quando a gente está com o cartão equipado nos acessórios, a gente tem descontos com os NPCs. O mundo do Terraria é engraçado, ao contrário, geralmente quando você vai pagar alguma coisa vista, você paga mais barato. Aqui no Terraria não, pagou no cartão de crédito, tem desconto. Na verdade é um cartão de desconto, mas tudo bem. Bom, também temos a Luck Coin. Esse item aqui serve para que os inimigos dropem moedas a cada hit que levam. Não é sempre, claro, quantos mais hits os inimigos levarem, mais moedas eles dropam. É um item maravilhoso para ser utilizado em conjunto com o cajado slime. Porque esse cajado invoca o Minion, que é a pequena slime, a slime bebê, que causa uma grande quantidade de hits e uma pequena quantidade de dano. Ou seja, praticamente ela é utilizada para extorquir dinheiro. Que é maravilhoso. Vamos esperar os filhotes aliens matarem a mãe alien. Então vamos fazer uma fusão desses itens, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Estou aqui na mesa de fusão de acessórios. A primeira coisa que a gente faz é combinar o Gold Ring com o Luck Coin, fazendo o Coin Ring. E depois nós misturamos o cartão de descontos com o Coin Ring para fazer o Grid Ring. Olha que coisa linda! Este anel de rubis. E já está chegando o Super Alien de novo, né? Isso, negócio chato do caramba, viu? Vou equipar então esse anel novo. Essa preciosidade que está comigo. Para a gente testar ele. Cheguei numa área longe do evento alienígena. E aqui vocês já repararam, né? Como o alcance de coleta das moedas está maior. Bom, a diferença do Gold Ring para o Grid Ring é basicamente a junção dos efeitos. O alcance de coleta de moedas é basicamente o mesmo. A diferença é que aqui a gente está com o efeito do cartão e o efeito da moeda. É adicionado ao efeito do anel, né? É tudo numa coisa só. E vocês podem ver, ó. Que realmente as moedas vêm de uma distância bem grande para cá. O que pode facilitar bastante na criação de farms de dinheiro. A gente pode fazer uma farm de dinheiro um pouco menos precisa. Um pouco mais aberta. Tornando a situação mais fácil. Inclusive, dependendo do minion que a gente utilizar. Se for um minion que não vai para muito longe. Porque o ovo não dá certo que ele vai muito longe. Mas se for um minion que fica só mais próximo. Nós podemos fazer uma farm AFK de dinheiro. Sem fazer muita coisa, né? Basta a gente estar numa área bem plana. Onde o spawn das criaturas fiquem ali. Só naquele trecho. Ela tem que ser plana e não ter cavernas abaixo. E ficar parado no ar. Que nem eu estou aqui. Aí os minions atacam as criaturas em volta. E as moedas vêm automaticamente para a personagem. Esse é o item que eu estava querendo há um bom tempo. E não conseguia. Mas agora eu tenho. Pela que não funciona para os itens, né? Funciona só para as moedas, ó. Esses gels eu tive que chegar bem perto. Para pegar da forma comum. Seria legal se funcionasse para tudo. Não só para as moedas. Como para os itens também. Mas tá bom, né? Tá legal. Já é um item novo. Já é uma novidade para a gente. E agora eu tenho que explicar para vocês. É como eu consegui fazer vários eventos piratas, né? Primeira coisa que vocês tem que observar. É o set que eu estou utilizando. Eu estou utilizando o set Summoner. Então eu estou aqui com a armadura Spooky. Estou utilizando o Necromantic Scroll. E o Papyrus Scarab. Dois itens que dão bônus nessa questão de minions, né? No número de invocações de minions. E também na força do ataque deles. Então foi com esse set que eu fiquei. Foi meio que a FK, né? Quase totalmente a FK. Ou seja, eu não fiquei ali. Eventando o evento. Eu só entrava no evento. Quando ele acabava. Que era para pegar os itens que estavam espalhados pelo cenário. E a grande dica. Que é uma coisa bem óbvia. Mas acaba escapando das nossas mentes. Memórias. Imaginações. É que o ideal de se fazer um evento pirata. É no oceano. Por que no oceano? Porque é lá no oceano. Onde nós temos a probabilidade de drop. De mais mapas de invocação de evento. Ou seja, eu entrei num loop. Eu comecei a fazer o evento com 5 mapas no inventário. Eu coletei todos os itens que eu queria lá no oceano. E eu terminei toda essa bateria de eventos. Com 8 ou 10 mapas de pirata. Ou seja, eu comecei com 5 e terminei com 10. Então você cria um loop infinito de evento. Porque você enfrentando piratas no oceano. A chance deles droparem um novo mapa. É muito grande. Então eu acabei minha farm com mais mapas. Do que quando eu estava começando ela. Para mostrar para vocês. Eu fiquei aqui paradinho. Enquanto rolavam os eventos. Uma coisa que a gente precisa ter para rolar o evento no oceano. É o NBC morando nessa região. Então tem um NPC aqui nessa casa. E aí Frank! Beleza cara! Então ele é o que atrai o evento para a área aqui no oceano. Por isso que também a invasão alienígena voltou aqui nesse ponto. Por causa da presença do NPC. Então eu ficava basicamente parado aqui. Numa altura relativamente alta. Para que os inimigos não me acertassem. Principalmente as piratas com flechas. E o capitão com as bombas. Ficava parado aqui em cima. Geralmente o barco. Aquele sub-boss. Aquele barco. Ficava travado na parede aqui na esquerda. As naves alienígenas atacavam. Um barco de forma tranquila. E eu deixava o jogo aberto em servidor. Quando acabava o evento. Eu percebia pelos sons. Porque o jogo mesmo minimizado. Continua emitindo os sons. Os sons de effects. Que é o som dos monstros apanhando. Então quando eu parava de ouvir os monstros apanhando. Eu simplesmente voltava para o jogo. Coletava os itens. Guardava os excessos. E invocava mais um evento. Foi assim que seguiu. Demorou uma cota sim. Demorou um tanto de tempo. Mas foi bem prático. E pouco estressante. Porque é aquela coisa. A gente deixa o jogo minimizado. A gente vai resolvendo outras coisas pela internet. Quando acabou o evento. A gente volta. Dá uma olhada no que aconteceu. Pega os itens. E invoca outro evento. Então por isso que se torna. Algo menos estressante. Apesar de demorar. Estressa bem menos. Duas coisas necessárias. Para fechar isso. É a montaria. Porque ela dá um bônus de ataque. Bem interessante. E também. Outra coisa que tem que usar aqui. É o Celestial Shell. Ou apenas a concha. Na sua forma básica. Para que você não borra sem oxigênio. Debaixo d'água. Poder ficar fora d'água pode. Só tem que tomar cuidado. Para não ficar em uma distância muito longínqua. E olha só. Enfrentando o evento alienígena aqui. Ganhamos o mapa de pirata. Muito obrigado. Muito obrigado. A nota de moeda chegando para mim. Que coisa linda. Vem moedinhas. Eu gosto de vocês. Evento alienígena finalmente acabando. Engraçado. Depois que eu entrei debaixo d'água. Não apareceram mais Martian Sousers. Será que elas não dão spawn depois que a gente está dentro d'água? É uma possibilidade né. E aqui embaixo apareceu uma chave. No Chrysler. Ai. Que chave bonita. Então só fazendo esse evento na humildade aqui ó. Já conseguimos três mapas de pirata. Então já podemos revocar três eventos piratísticos. Mas eu farei isso agora porque eu vou encerrar o vídeo né. Missão já foi concluída. Queria mostrar para vocês o novo Grid Ring. Queria mostrar para vocês também o Sandiel. Que ficou lá na minha casa né. Vamos voltar para lá. E também queria falar para vocês como fazer esse evento de forma cíclica né. O evento dos piratas de forma cíclica. Deixei a dica para vocês aí. E é isso aí né. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram do vídeo. Não esqueçam de deixar um joinha e um compartilhamento para dar aquela força. Se vocês não puderem ajudar não tem problema. É importante que vocês continuem acompanhando meu trabalho aqui no Press Kit to Play. E é isso aí galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu galera!